Na data de hoje eu pude apresentar uma solicitação ao nosso executivo para que pudesse olhar os motoristas de transporte escolar, visto que na data de ontem nós iniciamos a vacinação dos profissionais de educação infantil e esses profissionais de transporte escolar, eles estão também diretamente ligados à educação e eles também sofreram muito com a pandemia, eles tiveram que reinventar o seu processo, visto que o faturamento deles foram zerados, porque as escolas em modo online não tiveram como fazer o transporte daqueles alunos e com o retorno agora das aulas eles possam poder vislumbrar uma questão econômica, mas também uma questão de saúde, sendo a vacinação para todos eles. E antes que falem que eu estou pedindo para todos, vacinar todos os motoristas de vans, não, nós temos um cadastro lá no CMTT de apenas 60 nomes, então esse pessoal que já tenha mais de um ano cadastrado lá, para que possa ser disponibilizado para eles. Eu acredito que já alguns já devem ter sido vacinados, mas para aqueles que não foram vacinados ainda, para que voltem ao trabalho, mas voltem também com segurança. Legenda Adriana Zanotto